Olá amigos, bem-vindos, estamos de volta aí, mais um vídeo dentro do canal Programas Sociais, quero agradecer a cada um de vocês aí, pelo carinho, pela presença dentro do canal, e olha só gente, os peritos médicos não estão atendendo dentro das agências do INSS, é isso que está acontecendo, pois eu venho com a notícia aqui dizendo que a partir de quarta-feira, olha só, quarta-feira, dia 23, esses peritos estarão atendendo, tá? Isso aí já foi, já está acertado com a Associação dos Peritos Médicos, eles irão retomar aí os atendimentos presenciais, e eu trago todas as informações nesse vídeo, portanto, eu peço que você assista o vídeo até o final, não perca tempo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, que eu estarei respondendo a você aí, que está inscrito dentro do canal Programas Sociais, tá? Agora vem comigo, olha só o que eu preparei para você, e fique à vontade aí para assistir o vídeo até o final. Bom pessoal, nós temos aqui uma situação alarmante dentro das agências do INSS, tá? Nós sabemos que as agências estão abertas, só que os atendimentos estão sendo aí para avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa ou judicial, reabilitação profissional, mas a perícia médica não está acontecendo, e nós temos mais de um milhão de processos aí, esperando, aguardando esses profissionais a entrar no próprio INSS e fazer o atendimento presencial, tá? Isso não está acontecendo devido aí a algumas discussões internas entre os peritos e o próprio INSS, tá? Nós temos então, a grande informação é que a própria Agência Nacional dos Peritos Médicos, ela acaba de informar que a própria categoria está, né, tomando a decisão de voltar a trabalhar, tá? Os peritos, eles irão voltar a trabalhar a partir de quarta-feira, dia 23, tá? Isso quem está dizendo é a própria Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, tá bom? Então, é uma grande notícia, nós teremos aí a volta dos atendimentos, né, de atendimento de perícia aí, por esses profissionais, esses médicos peritos, e eu acho uma falta de, é, é, uma falta de respeito aí, é, com você aí, beneficiário do INSS, você que está aguardando aí sua perícia, né, é, tentando aí uma pensão por morte, né, tentando justificar aí o seu benefício para continuar recebendo aí o seu dinheirinho que é tão pouco, né? Então é isso, gente, a notícia boa é essa, então vamos aguardar, dia 23 está chegando, no próximo quarta-feira, teremos então as perícias médicas acontecendo dentro das agências do INSS, tá bom? Canal Programas Sociais, fique com Deus, abrace a causa, compartilhe aí os nossos vídeos em redes sociais, não custa nada, né, não dói o dedo, não paga para compartilhar, Então, assim você faz com que a gente tenha aí mais vontade de fazer os vídeos para vocês, e trazer informações aí concretas, informações verdadeiras dentro do canal aqui, Programas Sociais, ok, gente? Obrigado a todos, eu volto com mais um vídeo, eu quero agradecer a todos aí pela presença, pelos 30 mil inscritos que nós temos aqui dentro do canal, em respeito a vocês aqui dentro do canal Programas Sociais. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.